Será que aí demora, hein? Não sei. Olha ele lá! Bem-vindo! Que coisa linda! Maravilhoso! Vamos dar aquele traço nele. Vem cá, vem! Cute, 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 cute! Cute, cute! Na Dante, os seminovos são tratados com o maior carinho. Tem garantia de procedência, revisados, periciados e baixa quilometragem. Mili Fire modelo 2003 com kit visibilidade. Essa é demais! Zero de entrada e parcelas fixas de 449. Celta Spirit modelo 2005 com kit visibilidade. Zero de entrada e parcelas fixas de 499. Você quer mais? A Dante Renault faz! Licenciamento, seguro obrigatório, transferência e IPVA 2007 totalmente grátis. Já vai! Será que vão cuidar bem dele, hein? Vão! A gente se apega, né? Você quer ainda mais? A Dante Renault faz! Avenida Castelo Branco, 1235. Ligue 2102-6800. A gente é Renault pra você!